Aconteceu no último sábado aqui em Timor, o sétimo Stamptich, que reuniu muitas confrarias no pavilhão em Ipou. E a repórter Neila Daron, que esteve lá, foi conferir de perto e você vai assistir agora esta reportagem sobre a sétima edição do Stamptich de Timor. E a gente começa a festa do sétimo Stamptich na bicicleta do chope, a Stamptich foi lançada na sexta-feira à noite e a gente aproveita para dar um passeio na Stamptich do sétimo Stamptich. A equipe da JMV Notícias acompanha no sábado 19 de novembro a sétima edição do Stamptich aqui de Timor. O evento acontece no pavilhão de eventos aqui do município e a gente vai entrar aqui e trazer para vocês as melhores imagens e conversar com a galera que está na edição do sétimo Stamptich comemorando e celebrando a amizade. É o principal desse evento, que tem muita festa, muita alegria e a gente segue agora com as imagens para você. A equipe da JMV Notícias está acompanhando a festa do sétimo Stamptich de Timor e vem o gente de toda a região. O grupo é de onde? Omerode. Sempre vem para a festa do Stamptich? Sempre, sempre. Como é que está a festa? Ótima, dez, legal. Lá na cidade também tem eventos como esse? Tem em fevereiro, em fevereiro tem Stamptich de Pomerode. Boa festa para vocês. Obrigado, valeu. A galera veio com todos os apetrechos, você pode ver aí, tem bastante música, cada um fazendo o seu churrasquinho e também o sope não pode faltar nessa festa. A gente vai falar aqui com o pessoal, de onde vocês estão, tudo bem? Muito bom, nós estamos aqui, estamos de Timbó, aqui o grupo é do... Ah, você te pego? Aqui ó, por favor, câmera aqui. O grupo já participou de outras edições? Essa é a primeira vez que a gente está participando. O grupo é do pessoal todo daqui, vem gente de fora? É de Timbó, só que eu sou de Indeão, né? Daí eu ajudei a construir o grupo. Daí está bem legal, estou gostando, eu nunca tinha vindo na stand de Timbó, estou achando bem legal. Já estivesse em outras... Estou na minha cidade, em Dayal daí. Dayal também faz, é tradicional o evento, né? Uhum, é. E o que está achando da festa aí? Como é que você já conheceu gente nova, o pessoal está colaborando? Está muito legal, muito legal. E vocês? Muito bom, parabéns pela organização, parabéns para vocês que estão dando cobertura aqui. Jornal do Medieval, nós somos muito parceiros, eu sou o pai do Dani Rafa, nós estamos aqui sempre, o Jornal do Medieval e o JMV TV, sempre por esse presente que é o Dani Rafa também. Eu agradeço o que vocês fazem pelos meus filhos lá e parabéns pela cobertura, que vocês fazem um trabalho muito legal na região toda aqui, parabéns. Alguma notícia boa aí da dupla Dani Rafa? Olá, é quem? Oi, desculpa, não entendi. Alguma novidade aí da dupla Dani Rafa, o que tem aí, o que eles estão trabalhando agora? Tem, vai vir umas novidades, nós estivemos em São Paulo agora essa semana, vão vir agora umas novidades legais, nós estamos fazendo um trabalho de parcerias com rádios e televisão de lá também, e em breve, por enquanto a gente não pode divulgar ainda, porque estão fechando uns contratos bacanas aí, mas vai o Jornal do Medieval e o JMV TV, vai ser os primeiros a saber. Valeu, obrigado, obrigado para vocês. A gente segue aqui acompanhando os melhores flashes de toda essa festa, vamos lá. A gente encontrou um grupo aqui, a gente vai descobrir de onde vocês são. Timbó, sempre participam do Estâmites? Sempre, sempre. E qual é a... Fala com a integrante aqui, ó. Vou falar aqui com um dos presidentes do grupo, Amigos do Bar, do Chico, aqui de Timbó. Sempre vocês estão nessa animação, nas edições do Estâmites? Todo ano, todo ano, mas esse ano ainda, aqui está faltando desejar um pouco, né? Mas em Blumenau, muito melhor. Certo. E qual é o objetivo dessa reunião aqui de gaiteiros? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma maca para levar os caras depois que eles estão muito cansados. Né? A gente leva eles assim agora, ainda tocando, mas depois, mais tarde, quando eles estão assim, que quase não aguentam mais, a gente leva eles também, né? Para o carro, para casa, para não ter o problema da bebida, né? O nosso esquema é o seguinte, festa, alegria, mas nada de bebida no trânsito. Vale o alerta, né? Com certeza. Mais um grupo aqui fazendo a festa no Estâmites de Timbó. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. A gente segue aqui no sétimo estômete com muito som, com muita música e também com um sol lindo na tarde desse sábado. Você é de onde, amigo? Eu sou de Timbó, galera. Aqui, Timbó. O que está achando da festa? A festa é muito boa, né? Está todo mundo bem de boa aqui. Vem de sozinho ou vem com os amigos? Vim com a mulher, vim com a família. Está todo mundo aqui junto. As crianças, todos felizes? As crianças, claro. Está todo mundo aqui junto, reunido. Somos bem tranquilos, né? Bacana, bacana. A gente segue aqui na festa. Vamos falar com a galera aqui que está fazendo um lanchinho caprichado aqui na festa do Estâmites. Oi, amigo. Rio de Cedros? Rio de Cedros. É. São curtindo a festa em Timbó? Como? Não curtindo a festa aqui em Timbó. Nossa! Estantes de Timbó é a melhor que tem, não existe. Quantas pessoas são reunidas aí? É só de Rio de Cedros ou tem gente de mais lugares? Pó, Idaial, Rio de Cedros. Toda a região aí? Toda a região reunida. Então, desde cedo aí, vieram com os apetrechos, eu estou vendo aqui. Dar que ler? Para quem conhece a Xixa, Costela, Pãozinho, o Léo? Para quem não conhece o Léo? A gente vê aí a festa da galera de Rio de Cedros, de toda a região. Estamos aqui em Timbó, fazendo a festa na sétima edição do Estâmites. Confira a festa, gente. Por aí? E na festa do Estâmites, é claro que não poderia faltar as soberanas deste belo evento aqui em Timbó. A gente vai falar agora com a rainha Vivian e também com a princesa Adriele, que representam a festa neste ano. Vivian, como é representar? O que representa a festa do Estâmites para você? É uma festa bem interessante, que reúne a família, amigos, para festejar a cultura alemã. Certo. E Adriele, como é que é estar participando da festa, sendo soberana também deste evento? É uma honra, com certeza. Estou muito feliz. Certo. O pessoal está se divertindo? O que vocês estão observando no evento? O pessoal está se divertindo bastante. Estão aqui todo dia. Eu vi que vocês estão de salto. Todo mundo vem para a festa de tênis, de camiseta e vocês aí na pressão usando o saltinho. Como é que é? É legal. A gente faz o possível, né? Para ficar bem. Está certo. Essa é a participação das meninas soberanas aqui do sétimo Estâmites. A gente vai conversar agora com o coordenador do evento, com o Jorge, que está aqui no parque, acompanhando toda a festa, desde hoje pela manhã. E aí, Jorge, como é que está a festa? Você que está desde o começo aí organizando, deixando tudo em perfeitas condições para o pessoal fazer a festa. O que você está achando? Olha, eu quero agradecer a presença do Jornal do Médio Vale aqui na festa. A festa, desde hoje de manhã, está bombando. Está muito legal, muito organizada. Cada ano tem aumentado os grupos. Ano passado a gente estava com 55, ou esse ano, com 65 grupos. Temos bastantes atrações aqui na festa. E assim, ela está bem, muito, bastante público esse ano, né? A gente conversou com outras pessoas da região Pomerode, Rio dos Cedros. A região também apoia esse evento, né? Dá uma força, vem aqui, compartilha e faz a festa com o pessoal de Timbona. Sim, temos várias cidades aqui participando da sétima edição do Estâmites esse ano. E ano que vem, a gente espera todos novamente aqui para participar da oitava edição, que acontecerá no dia 10 de novembro. Então, todos convidados aí. Tá legal, fica o convite, então, do organizador de evento para a próxima edição do Estâmites em 2012. A gente acompanha também mais uma festa no próximo ano e hoje a gente fica por aqui. Só volto a ouvir ele lá na festa do Estâmite. Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois falar sobre o encontro de lideranças PMD-mistas e do PSD, que aconteceu no último sábado aqui em Timbó. Então, vamos lá.